Música Nosso entrevistado de hoje é muito multi. Você acha que soa redundante? Não no caso dele. Afinal, como você classificaria alguém que é diretor, figurinista, professor, contra-regra, iluminador, continuista, ator, finalizador, designer, editor, pintor, costureiro? E aí, você já cansou? Porque aqui a lista não para não. Principalmente depois que ele fundou o Projeto Modal, que é o foco da nossa entrevista de hoje. Uma iniciativa fora de série, que verdadeiramente transforma vidas. Um projeto que merece toda a atenção e o apoio da sociedade. Você vai ver. Coisa digna, não de um, mas de uma série de prêmios. Bem-vindo, Toso Sampaio! Querida, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, quero agradecer o carinho. Agradecer toda a equipe da TV Alerj pelo espaço, porque a gente sabe que não é nada fácil conseguir falar do nosso trabalho, principalmente de projetos sociais. A vida é tão corrida, as coisas são tão doidas. O momento é tão rápido, que cada minuto acontece uma coisa diferente. E quando a gente consegue um espaço para falar do nosso trabalho, a gente tem que agradecer e muito. Mais uma vez, gratidão por tudo, meu amor. Você sabe que é, inclusive, por isso que você está aqui agora. Porque quando nós nos falamos, você havia dito que as pessoas não estavam dando tanto espaço, que você precisava divulgar. Porque, realmente, a ação é extraordinária. É de tocar a alma, o coração, fazer qualquer ser humano vivente, alegre, de ver a transformação que você está fazendo. Então, você dizendo isso, eu vim correndo aqui e quero agradecer a Mônica Pulga, a Potira, o Luciano, porque eles atenderam imediatamente esse desejo do Projeto Modal, que é a coisa mais linda. Eu quero que você fale sobre isso. Está todo mundo encantado aqui com a tua iniciativa. Quantos jovens já estão envolvidos? É assim, deixa eu começar lá do comecinho, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Eu sempre fiz, indiretamente, inclusão social. Eu dou aula de teatro desde 1996. E desde 1996 eu misturava todo mundo. Eu tinha criança, adolescente, adulto, maturidade, todo mundo numa mesma turma. E seguia assim o tempo inteiro. Em 2016, eu comecei a dar aula em 2013, no Centro Cultural Abrigo de Bondes, aqui em Niterói. E em 2016, eles me fizeram a proposta de colocar PCDs na minha turma. Te confesso que dei uma titubeada, vim para casa pensando, porque como as minhas aulas acontecem uma vez na semana, eu só voltaria ao Centro Cultural na semana seguinte e quase desisti. Você é a direção do Centro Cultural, então? A direção do Centro Cultural que me fez essa proposta de colocar PCD na minha turma. Eu quase desisti, porque eu falei, eu acho que eu não sou capaz. Aí eu pensei, pensei, falei, peraí, rapaz, um leonino com ascendente escorpião vai desistir sem nunca ter tentado? Não estou te entendendo, não. E quando cheguei lá, eu, logo eu, logo eu. Aí eu cheguei lá e falei assim, topo, pode mandar a galera que eu vou segurar essa barra. E comecei, aos pouquinhos, a aprender com eles como se dava aula para pessoas com deficiência. Porque eu não tenho formação de professor especial, formação de educação especial. Eu sou ator, diretor, professor, esse monte de coisa que você falou. E além de escrever, que eu também sou metido a escrever. E eu fui, aceitei a proposta do Centro Cultural e começamos uma turma em 2016 com seis alunos. Fomos 16, 17 aumentou para nove, 18 aumentou para 15 e ficamos nos 15 até 19. Entrou a pandemia. Quer dizer, antes de entrar a pandemia, eu tinha um dos alunos que era muito meu amigo, um aluno do PCD chamado Bruno, que hoje não está entre nós. Infelizmente, o Papai do Céu levou para ficar lá do lado dele. E Bruno virou muito meu amigo. A gente se falava quase todo dia. O Bruno viajava muito e gostava muito de me contar das viagens dele. E de tanto ele ficar grudado em mim, ele recebeu um apelido de Chicletinho. E a gente se chama Bruno Chicletinho, Bruno Chicletinho. E Bruno Chicletinho foi e se tornou símbolo do Projeto Modal. Ele faleceu. Ele faleceu em 2019, em julho de 2019. 19, não, 20. Em julho de 2020. Foi na primeira pandemia. Em 2019, eu lancei o Projeto Modal, que você estava lá, graças a Deus, sempre me apoiando, me aplaudindo, me ajudando. Eu lancei o Projeto Modal e montei esse projeto com 16 meninos. A pandemia chegou. Ficamos um ano trancado. Só que depois desse um ano, as mães começaram a me pedir. Vamos tentar fazer de alguma forma. Os meninos estão começando a ser vacinados, logo depois que começou a vacina. Os meninos já estão começando a ser vacinados. Vamos tentar, de alguma forma, a continuar esse projeto. Eles estão muito parados dentro de casa. Estão muito nervosos. Estão ociosos. E eu resolvi trazer todo mundo para a varanda da minha casa. Todo mundo de máscara. Todo mundo se cuidando. Todo mundo com álcool em gel. Enfim, ninguém chegando próximo a ninguém. As cadeiras ficavam separadas. Mas a varanda da minha casa foi o pontapé do Projeto Modal, digamos assim. O projeto não podia parar, justamente na pandemia, que era o momento mais conflagrado, onde os jovens estavam dentro de casa, que para quem já não é PCD já foi tão difícil. Imagina para quem é. Justamente. E aí, continuamos, fizemos um ano dentro da minha varanda, aqui na minha casa. E o projeto não parou. E continuou. A pandemia continuava. E a gente continuava com o projeto, tomando todos os cuidados. E daí surgiu, dentro de todo esse tempo que a gente trabalhou, surgiu o nosso primeiro espetáculo, chamado Modal, Príncipes e Princesas, que nós fizemos aqui em Niterói, na Sala Nelson Pereira dos Santos, lá na Reserva Cultural em Niterói, em 31 de julho do ano passado. E foi maravilhoso, foi espetacular. Muita gente não acreditava, como ainda não acredita. A gente vive num país preconceituoso, independente de ser PCD ou não. É negro, alto, baixo, gordo, magro. O preconceito existe de todas as formas. E foi maravilhoso, foi lindo. E eu resolvi não parar. O projeto deu uma parada, porque eu fiquei sem espaço para dar aula para os meninos. A varanda da minha casa já não comportava mais, graças a Deus, porque a gente estava com um número grande de meninos. Que aumentou, você ainda não disse o número. Mas todos ainda eram os 16 da varanda da sua casa? Isso, eram os 16 da varanda da minha casa. Porque assim, como a gente não tinha apoio, patrocínio, não tinha nada, a gente não tinha tanta divulgação. As mães passavam umas para as outras. E eu montei o espetáculo Modal, Príncipes e Princesas, com os meninos, com os 16 meninos. E esse espetáculo, que eu falei, cara, eles não decoram texto. Não são todos que decoram textos. Então, vamos tentar ver de que forma eu posso montar esse espetáculo com eles. E pensei, pedi para que cada um escolhesse um príncipe e uma princesa da Disney. E falei, opa, durante todo esse tempo de curso, eu trabalhei muito com ele expressão corporal, expressão facial. Então, a gente vai seguir por esse caminho. Porque eu também não posso jogá-lo aos leões. Eles vão se assustar. E pode ser que eles não consigam fazer. E a gente trabalhou. Cada um escolheu o seu príncipe, a sua princesa. Eu peguei a música tema de cada um. e falei para eles, ensaiem em casa. Deixei com que eles fizessem o que quisessem, por enquanto, em casa, ensaiando, ensaiando. E quando nós tínhamos no nosso encontro, que era uma vez na semana, eu começava a moldá-los. Eu dizia, não, ó, vem para o lado de cá. Nossa, Tô, quanta sensibilidade da sua parte. Mas que história mais linda. Eu não disse para você que esse programa ia ser incrível? Você, nosso espectador, olha que ideia sensacional, que sequência de ideias. Primeiro, eles não têm a facilidade, né, na sua unanimidade em decorar textos. Eu não estou generalizando, porque uns conseguem. Então, na sua generalidade, né, não são todos. Então, você se valeu desse artifício lindo de atrair os príncipes e as princesas da Disney, faz cada um escolher o seu personagem mais querido, e aí você deixa ele próprio criar, quer dizer, com uma liberdade enorme, motivada. Olha, eu disse para você, né, o Tôzio Sampaio é o Tôzio. Ai, Tôzio, e aí? Continua, porque eu estou aqui embevecida. Deixa eu continuar. E aí, eu deixei com que cada um criasse e durante as aulas, eu ia moldando. E dizendo, não, ó, assim não ficou bom. Ó, a princesa, ela pensa dessa forma. Você está entendendo o que a música está falando? Ó, a história da música é assim. A Pocahontas, ela está dentro de uma floresta, ela tem um príncipe, ela canta para uma lua azul. E fui dando os caminhos e deixando com que eles criassem com sua própria sensibilidade e seu próprio talento. Porque eles são extremamente talentosos. O que faltam a eles são oportunidades. É o que eu sempre falo para todo mundo. Eles são maravilhosos. É claro que cada um dentro do seu limite. Uns fazem mais, outros fazem menos. Mas todos fazem com muita vontade, com muita garra, com muita dedicação. E foi assim que surgiu o Príncipes e Princesas. E a gente foi e fez um show. Como você teve a oportunidade de ir lá nos aplaudir. Nós tivemos a honra de tê-la na plateia. E você falou para mim, que eu nunca mais esqueci, que era digno de Broadway. O espetáculo foi tão bacana, tão bacana, que era digno de Broadway. E assim, muita gente na plateia se emocionando. Os próprios pais chorando. Eu chorei. Eu chorei. De ver a transformação que você fez. Você está fazendo uma transformação, Toso. É digno de Broadway mesmo. Repito aqui. Eu tive a oportunidade de assistir. É absolutamente tocante. É lindo. É sensível. É leve. É de bom gosto. É de bom tom. Eu tenho que deixar você falar. Porque eu só tenho elogios aqui. E então? É isso. E se deixar eu falar, eu vou falar. Eu vou falando. E foi lindo, Príncipes e Princesas. Mas nós não tínhamos espaço para continuar com o projeto. E mesmo com os 16, a varanda da minha casa não comportava mais. Porque eu tenho um cachorrinho que é danado da vida. E tem uns meninos que têm medo de cachorro. E eu falei, caramba, agora não tem como mais continuar. Fiquei com o projeto parado quase um ano. Quase um ano. Mas graças ao carinho, ao apoio dos pais que estão sempre ajudando. Como a gente não tem nenhum tipo de patrocínio. São os pais que nos ajudam. Tem uma ajuda de custo mensal. E os pais nos ajudam a manter esse projeto. Graças aos pais, eu subloquei uma outra sala. E nós estamos de vento e polpa com um modal para que futuramente a gente monte um novo espetáculo com a galera. E agora, depois desse tempo... Aonde é a sala? A sala é aqui em São Francisco. No bairro de São Francisco, aqui em Niterói. E depois dessa loucura de conseguir um outro espaço, ou não conseguir um outro espaço, você me conhece, você sabe que eu sou muito inquieto. E eu resolvi levar o espetáculo... Atravessar a ponte Rio-Niterói com o espetáculo. Modal, Príncipes e Princesas. E fui caçando pauta, tentando lugares para conseguir pauta. Consegui no Teatro Henrique Tabrieba, no Tijuca Tênis Clube. Ficamos dois fins de semana lá. Foi maravilhoso. Foi bacana demais por vários motivos. Primeiro que os meninos se sentiram muito mais à vontade, fazendo o trabalho que eles já tinham feito há um ano atrás. Nós só tivemos um ensaio para que a gente colocasse o espetáculo em cartaz. Um ensaio. No próprio palco, o que você quer dizer? Porque na sala vocês ensaiam, mas no próprio palco. Não, não, não. A gente fez só um ensaio na sala. Um ensaio na sala. E por que tão pouco? E um ensaio no palco, porque a sala é sublocada. A gente precisa de grana para pagar o horário da sala. E a gente não tem esse tipo de grana, entendeu? E eu falei, galerinha, vamos lá. Ninguém esqueceu. Não, ninguém esqueceu. Fizemos um ensaio na sala. Fizemos um ensaio no palco do teatro para que eles conhecessem um espaço, porque cada espaço tem um tamanho diferente. E fomos à luta e estreamos o espetáculo. E foi bacana demais. Foi muito legal por vários motivos. Porque eles estavam muito à vontade. E, principalmente, porque o movimento modal começou a andar pela zona norte do Rio de Janeiro e deve ter andado para outros lugares. No primeiro final de semana, nós tivemos um grupo de PCDs, mais de 20 PCDs, assistindo o espetáculo. Foi enlouquecedor de lindo a receptividade que a plateia teve do espetáculo. Foi lindo, muita gente chorando, muita gente querendo fazer, querendo pegar os meninos no final, tiramos fotos com todo mundo. E na segunda semana tivemos outra surpresa. Mais um grupo de 30 PCDs que foram nos assistir. E também rolou o mesmo tipo de emoção. E após esse primeiro grupo de PCDs terem ido assistir um espetáculo, uma das mães pegou o meu telefone desses PCDs, pegou o telefone com uma das mães do meu projeto e entrou em contato comigo, me fazendo uma proposta de levar o meu trabalho para o grupo deles, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. E a gente está em conversação para, se Deus quiser, a gente tentar conseguir levar o projeto modal para lá também. Toso, como é que você fez essa divulgação? Porque é incrível, né? Você tem... é o one-man show. Você faz tudo. Você ataca, defende, cabeceia, bate o córner. Como é que você divulgou para lotar o teatro? Qual o mecanismo que você usou? Em 1988, quando eu decidi largar a faculdade de Direito, porque eu sempre quis ser ator na minha vida, sempre quis ser artista, desde 10 anos de idade, eu falei, cara, vamos embora. E ninguém disse para mim que seria fácil. Ninguém me enganou e falou assim, não, vai sim, é fácil, você vai conseguir. Eu sabia tudo que eu ia segurar pela frente. Enfrentar, né? Tudo, tudo, tudo. Ninguém disse para mim assim, vai ser maravilhoso. É um mundo glamuroso, né? Eu sei que o mundo é glamuroso. Mas as pedras são muito duras para que a gente consiga quebrar e ir abrindo o nosso caminho. E em 1988, ninguém falou para mim que seria fácil. E eu fui e falei, cara, eu vou à luta. Eu vou correr na frente, porque atrás tem um monte de gente correndo. E tudo, tudo eu faço. Você sabe que tudo eu faço. Se eu não sei fazer, eu vou aprender e vou fazer. E como você falou, é figurino, é cenário, é até escrever. Eu estou escrevendo, quer dizer, eu já escrevo há muito tempo, mas agora eu estou colocando os meus espetáculos em cartaz. E a divulgação foi da seguinte forma. Rede social, eu tenho um amigo que faz todas as artes para mim. Eu digo para ele tudo o que eu quero, da maneira que eu quero. Ele monta e eu digo, não, não gostei, não é assim. Tira essa letra, não gosto dessa letra, essa cor não ficou legal. Ele é o designer, mas na verdade quem manda sou eu. Quem é? Vamos homenagear ele. Quem é? Fala o nome. É o Tiago Continelli. O Tiago Continelli faz todas as minhas artes, das minhas divulgações. E eu consegui divulgar através de rede social. Gratuitamente, o Tiago? O Tiago, gratuitamente. Então vamos divulgar o trabalho do Tiago, né? O Tiago Continelli faz para mim na base do amor. E o Tiago fez as artes para mim. A gente fez quatro, cinco ou seis, não lembro muito bem a quantidade, rifas. Os espetáculos foram para a cena, estão indo para a cena, porque o elenco fez rifa. Nós vendemos essas rifas, angariamos dinheiro para conseguir algumas coisas, inclusive fazer um material impresso de divulgação. Um grande amigo meu de teatro, de muito tempo atrás, que já não trabalhava mais com teatro há muito tempo, pedia ele para fazer a direção de produção para mim. E ele topou fazer o Wilton Matos. E o Wilton Matos ia para Tijuca, bater nas escolas, e distribuía as nossas filipetas nas escolas para que nós conseguíssemos divulgar o nosso trabalho. Wilton Matos, então, Tiago Fontinelli, Wilton Matos. Wilton, Wilton Matos. Wilton. Isso. E sem contar com todo o elenco, né? A minha diretora, Mery Cardoso, a nossa querida Ana Luísa Tavares, a nossa Nalu Tavares, que além de ser atriz, também ela é multi, ela ajuda no cenário, no figurino, ela produz, ela cuida do nosso dinheirinho, eu digo dinheirinho porque a gente não tem dinheiro. Toda a graninha da rifa, que a gente fez das rifas que nós fizemos, a Ana Luísa cuidou tão bem, tão bem, que a gente conseguiu colocar os espetáculos em cartaz. De tão pouco que era e de tanto que virou esse pouco para que a gente colocasse. Porque são quatro espetáculos, não só do Modal. Eu tenho a minha TZO Produções, que eu estou produzindo outros espetáculos também de textos meus. Então, assim, tudo isso aconteceu com esse grupo. Sem contar o meu braço esquerdo, que eu não posso nunca deixar de falar e agradecer. O Ramon. O Ramon Guimarães. Aí todo mundo fala assim, ué, braço esquerdo? Todo mundo tem um braço direito. Eu falei, mas é porque ele é canhoto. Então, ele é meu braço esquerdo, porque o destro sou eu, entendeu? Sensacional. E é por aí, assim, que a gente vai fazendo essa... Essa divisão de tarefas e essa divulgação. E hoje eu tenho mais três alunos que não eram do projeto, que já foram agregados ao projeto agora. Nesse novo formato, né? De 2023. Entraram mais três alunos. E eu estou com 19 alunos no projeto. E se Deus quiser, a gente vai ter muito mais. Porque ele está vendo que a gente trabalha sério, e que o negócio aqui é para fazer mesmo. Que a gente precisa divulgar todos esses meninos. O talento deles. A gente precisa fazer com que as pessoas abram mais as mentes e olhem mais por eles. Eu tenho no projeto uma nadadora que nada o Brasil inteiro ganhando prêmios, ganhando medalhas. Eu tenho o Vinícius. O Vinícius é multi também. O Vinícius faz cavaquinho, violão, dança pra caramba, luta. Faz muita coisa. Sem contar os outros meninos. Eu não vou ficar dando exemplos, senão vou ter que falar de todo mundo. Então, assim, todo mundo... Mas se quiser, pode. Esse programa é todo seu. Todo mundo tem muito talento. Mas o problema é que eu posso esquecer de alguém e vai ficar uma coisa meio chata. Então, assim, todo mundo tem muito talento. Eu destaquei os dois porque eles realmente não são melhores. É o que eu sempre falei lá no começo. Cada um tem o seu limite. Então, a gente vai até o limite de cada um e todos brilham da mesma forma. Nós temos a Laura que dança a dança do ventre. A gente tem a Giovanna Bière que dança também a dança do ventre. A Gatinha Pereira que dança a dança do ventre. E por aí vai. São vários. Além do teatro, eles fazem muitas outras coisas que as pessoas precisam saber que eles têm a capacidade em relação a isso. Você está aceitando a inscrição? Quer dizer, quem nos assiste agora e que eventualmente tem na sua instituição ou tem um parente que queira participar, como funciona? É, olha só. As pessoas que quiserem participar do projeto, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram profissional. É TZO Produções, mas sem cedilho e sem S. Então, é TZO Producoins. Entra comigo, em contato comigo lá, pelo direct do meu Instagram e a gente conversa. Porque como a gente fala, sempre, eu não tenho nenhum tipo de patrocínio. Não estou aqui de mimilina, estou aqui me fazendo de pobre coitado. De maneira nenhuma. Muito ao contrário. Quando eu resolvi arregaçar as mangas, eu sabia tudo que eu ia enfrentar. Hoje eu sinto o preconceito desses meninos. Muito, muito, muito. Claro que não tanto quanto as mães, não quero nem me comparar de maneira nenhuma, mas eu sinto o preconceito nesses meninos. E assim, quem puder e quiser participar, precisa só saber que tem uma ajuda de custo. Porque eu tenho pessoas que me ajudam também no projeto e eu preciso fazer o pagamento da ajuda de custo dessas pessoas. Não, mas é claro, não é uma coisa social, né? Não, infelizmente... Acaba sendo social, porque você, de fato, está fazendo uma transformação social. Só que você tem que alugar a sala, você tem que alugar o teatro, você tem que fazer o figurino, né? Você deve ter ali toda uma estrutura, que eu nem imagino agora, você até pode dizer o que mais que você precisa ali. É, assim, a coisa do figurino, os pais também, como sempre, estão sempre juntos com a gente. Então, a gente desenha o figurino, a gente leva para a figurinista, que esse ano, de 2023 para 2024, que o nosso espetáculo só vai acontecer no ano que vem, o novo espetáculo, é a nossa amada Patrícia Matos, que vai fazer todo o nosso figurino. A minha querida amiga stylist Patrícia Matos vai fazer todo o figurino para mim. E, assim, não tem como. Infelizmente, nós bancarmos tudo isso. Se não tem a ajuda dos pais, a coisa não funciona. Eu espero um dia, se Deus quiser, conseguir alguém que banque isso para a gente, para que os pais não precisem tirar do próprio bolso e que a gente consiga trazer muito mais pessoas. Porque o espaço que eu tenho hoje, eu não comporto mais de 20 alunos. Infelizmente. Até consigo, se eu abrir uma turma nova. Se eu abrir uma turma nova, eu consigo. Mas dentro dessa turma que eu já estou trabalhando, eu não consigo colocar mais pessoas. Porque o espaço não dá. O espaço físico, que eu digo, não dá. O coração, dá para colocar mil. Mas o espaço físico, infelizmente, não dá para a gente comportar mais de 20 por turma. Mas eu tenho a disponibilidade de tempo para que a gente consiga abrir uma outra turma, caso venham mais pessoas interessadas em fazer o trabalho junto com a gente, que goste do nosso trabalho. Toso, que programa. Eu quero repetir o nome dessas pessoas. Do Wilton Matos, do Tiago Fontenelle. Eu até escrevi. O Tiago Fontenelle, Mari Cardoso, Ramon Guimarães e Patrícia Matos. Ramon Guimarães, braços direitos, direito e esquerdo. Ele é o esquerdo só, o direito é meu. Nós temos a Ana Luta Vários também. A Ana Luta Vários é de extrema importância nessa nova fase do projeto modal. Estou aqui com a lista completa e vou no segundo bloco, que a gente vai ter que, infelizmente, interromper agora, embora eu nem queira, Toso. Porque você é aquele realejo, mas eu vou ter que interromper para um rápido intervalo e a gente volta. E vamos reverenciar toda essa galera, porque vocês todos merecem muito. Fica com a gente, que é rapidinho.